E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo ao canal. Pessoal, trazendo mais um vídeo aí pra vocês depois de um bocado de dias, acho mais de duas semanas sem postar vídeo. Tô trazendo um vídeo aí pra vocês. Se você estiver prezando aí leitão, pra engorda, pra matriz, reprodutor, beleza? Vou tá deixando aí o contato do nosso parceiro, José Mila da Granja Alves, lá em São José da Laje Alagoas, beleza? Se você quiser ir pra engorda, matriz, reprodutor, ele tem lá, beleza? Leitão, já dá as melhores genéticas do Brasil, tá lá na granja dele, beleza? Então se você estiver prezando, entrar aí em contato com ele. E lembrando, falou que assistiu aqui no canal, falou que assistiu aqui no canal, vai ter um bom desconto, beleza? Vai ter um bom desconto, dependendo da conta que você levar. Em média lá, pra engorda, tá saindo entre 220 a 230, dependendo da quantidade, beleza? Mas se você falar que assistiu aqui pelo canal, dependendo da quantidade, você vai pegar até a 190, viu? Até a 190. Agora tem que falar que assistiu aqui no canal. Assistiu aqui no canal, foi lá e comprou, beleza? Dependendo da quantidade, que não disse. Dá pra sair até a 190, dependendo da quantidade. Essa promoção tá só valendo aqui pra nosso canal, beleza? Quem assistiu aqui o vídeo, for lá comprar e falar que assistiu aqui no canal, dependendo da quantidade, pode sair até em torno de 190, beleza? Como eu disse, dependendo da quantidade. Não vai ser um ou dois ou três que vai sair esse valor não, beleza? Mas se for uma quantidade boa ali, vai sair mais ou menos esse preço aí, beleza? É isso aí. Vou deixar um vídeo aí dos alguns animais que eles têm disponíveis. Quem se interessar, é só entrar em contato, beleza? Josemira da Granja Alves, São José da Laje Alagoas. E você que tiver leitão aí, ou algum animais que quiser anunciar aqui no canal, tá aparecendo aí meu zap. Isso aqui é o meu zap, beleza? É só entrar em contato, a gente conversa direitinho. E você que mandou mensagem, que mandou mensagem mais ou menos aí há alguns dias, meses, e eu não respondi, mande de novo, beleza? Porque eu recebo muita mensagem por dia, e não tem como responder todo mundo. Aí eu tenho que toda semana, duas, três vezes, eu tenho que apagar todas as mensagens. Porque senão o celular não aguenta, beleza? Como eu uso o celular pra várias coisas, gravar vídeo, responder mensagem, e ainda tem outro celular, mas mesmo assim, os dois ainda não aguentam, beleza? Então, qualquer coisa aí, só chamar lá de novo. Falar que queria anunciar, beleza? Eu sei que teve umas três pessoas, foi quatro, que pediu pra gente anunciar. Mas, como eu não tinha salvo contato, eu precisei apagar tudo, eu não consegui entrar em contato com essas pessoas, beleza? Então, eu não anunciei seus animais, eu não respondi você. Não foi porque eu não quis, não. Foi porque eu tive que apagar... Que é porque eu tive, não. Que eu tenho que apagar toda semana, duas, três vezes, as mensagens do zap, beleza? Pra poder mexer. Porque senão, trava tudo, não aguenta não. É isso aí, beleza? Vou tentar, nesses próximos meses aí, voltar à rotina aí do canal. Tentar postar mais vídeo, beleza? É porque, graças a Deus, aqui a questão dos arreios tá... Como a parte dos porcos aqui, pra mim, tá meio devagar, aí eu tô focando na parte dos arreios, beleza? Tô focando na parte dos arreios ali, né? Que é onde tá vindo sustento. É por isso que eu tô focando mais, beleza? Mas vou tentar, pelo menos, trazer pelo menos de dois a três vídeos por semana, beleza? Tem semana que eu não tô nem postando vídeo. Vai correria, graças a Deus, mas... Agora vai... Sempre nessa época vai dar uma fracadinha, época de sonhar. Não dá uma fracadinha nos pedidos. A gente pode dar uma focadazinha mais no canal também, beleza? Porque aqui, como vocês sabem, é tudo. Eu sozinho pra tudo. Eu tenho que cuidar dos porcos. Tenho que pegar lavagem na cidade, comprar ração. Tenho que limpar, carregar água. Que ainda... A gente ainda tá carregando água. Então, na época de chuva, ainda tô carregando água lá da barragem. Carrega água, lavar, limpar, botar comida. Cuidado dos bezerros. Os bezerros é mais fácil, né? Só tenho dois bezerros. É mais fácil. Aí pronto. Aí, cuidar das selas. Atender cliente. Pegar mercadoria na cidade. Pegar material na cidade. Fazer envio. Tudo eu sozinho, né? Aí, umas pessoas só pra fazer isso. Aí, acaba, às vezes, deixando alguma coisa. Uma, vamos dizer. Se você foca mais em um, deixa o outro um pouco mais de lado, né? Mas, vou tentar... Sempre tá trazendo vídeo aqui pra vocês também, beleza? É isso aí. Vamos cuidar pela aqui. Vocês estão vendo que eu tô com uma chibanca aqui nas costas. Eu tô arrancando um mato aqui no sítio. Não tô nem filmando também. Mas tô arrancando aqui todo dia. Eu arranco um pouquinho. E também vou fazer um teste ali embaixo. Vai sair o próximo vídeo, beleza? Vai sair o próximo vídeo. Juntos, hoje é dia 5 do 8. 5 do 8, não. 8 do 5. É 8 do 5, no caso. 5 do 8, não, né? 8 do 5. Agora é 4 horas da tarde. Na verdade, 3 e 50. Acabei de terminar ali 3 selas. E agora eu vou fazer um teste ali e ver se dá pra parar. Vai sair o próximo vídeo, beleza? É isso aí. Lembrando, quem quiser anunciar algum animal, entra aí. A gente tem um precinho bacana, né? Um precinho bacana aí pra estar anunciando. E como é que se diz? E meu contato tá aqui. Aquele outro contato que tava do outro lado é do vendedor, beleza? E é isso aí. Vai ficar agora um vídeo aí no final. Do jeitão que eu tô disponível à venda, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. O Lucas, dá uns dezessete quilos nessa portinha. Quinze, né? Mais, né? Olha aí. A do colega de Irã, a maior deu onze e a menor deu oito. Te Diskusses ao Fletche, até o quinzo toto de Cepebras. Querido, vai deixar a отдельela. Então, Fletche pra ser um troço. Quem은 Limperendo da Rio Javi diseuido? Quase pra comer. Quase para maker puede abrir el 고� Еуз. O que é isso? O que é isso?